Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer aves do paraíso, essas que são consideradas as mais belas do planeta. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para acenar todas as suas dúvidas sobre essas aves que encantam os olhos e que são um show de cores. E esse vídeo, é um pedido do nosso inscrito, Mateus Santana. E para você que quer aprender ou até mesmo se aperfeiçoar na área de elétrica predial e residencial. O curso elétrica predial e residencial, foi criado para que você se torne um eletricista de sucesso. Indicado para quem quer começar do zero ou aperfeiçoar seus conhecimentos. Ao fim do curso, você terá o tão sonhado certificado para apresentar aos seus clientes. O link estará na descrição do vídeo. Então curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chegam ao canal. As aves do paraíso são membros da família Paradis Aida e da Ordem Paceriformes. A maioria das espécies são encontradas em Papua Nova Guiné e no leste da Austrália. A família possui 42 espécies em 15 gêneros. Os membros desta família são talvez mais conhecidos pela plumagem dos machos. As espécies Samaria, que são sexualmente dimórficas. Em particular as penas muito longas e elaboradas que se estendem do bico, asas, cauda ou cabeça. Em sua maior parte, eles estão confinados à densa floresta tropical. A dieta de todas as espécies é dominada por frutas e, em menor medida, por artrópodes. As aves do paraíso têm uma variedade de sistemas de procriação, variando da monogamia à poligamia do tipo leque. Aves do paraíso estão intimamente relacionadas aos corvídeos. Aves do paraíso variam em tamanho, desde o rei pássaro do paraíso com 50 gramas e 15 centímetros, até o manuco de conquista ondulada de 44 centímetros e 430 gramas. O macho da foice preta, com sua cauda longa, é a espécie mais longa com 110 centímetros. Na maioria das espécies, as caudas dos machos são maiores e mais longas do que as das fêmeas, as diferenças variam de leve a extrema. As asas são arredondadas e, em algumas espécies, modificadas estruturalmente nos machos para fazer som. Há uma variação considerável na família no que diz respeito ao formato do bico. As contas podem ser longas e descurvadas, como nas foices e riflebirds, ou pequenas e finas como as trapias. Tal como acontece com o tamanho do corpo, o tamanho do bico varia entre os sexos, embora as espécies em que as fêmeas têm bico maior do que o macho sejam mais comuns, particularmente das espécies que se alimentam de insetos. A variação da plumagem entre os sexos está intimamente relacionada ao sistema reprodutivo. Os manucodes e o corvo do paraíso, socialmente monogâmicos, são sexualmente monomórficos. Assim como as duas espécies de paradigáula, que são polígamas. Todas essas espécies têm plumagem geralmente preta com quantidades variáveis de iridescência verde e azul. A plumagem feminina das espécies dimórficas é tipicamente monótona para se misturar com seu habitat, ao contrário das cores atraentes e brilhantes encontradas nos machos. Os machos mais jovens dessas espécies têm plumagem feminina e a maturidade sexual leva muito tempo, com a plumagem adulta completa não sendo obtida por até 7 anos. A maioria das aves do paraíso vivem em florestas tropicais, incluindo floresta tropical, pantanos e floresta de musgo, quase todos eles habitantes de árvores solitárias. Várias espécies foram registradas em manguizais costeiros. A espécie mais meridional, o paraíso riflebirde da Austrália, vive em florestas úmidas subtropicais e temperadas. Como um grupo, os manucudes são os mais plásticos em suas necessidades de habitat, em particular os manucudes de manto brilhante que habitam florestas e savanas abertas. Os habitats intermediários são os habitats mais comumente ocupados, com 30 das 40 espécies ocorrendo na faixa altitudinal de 1.000 a 2.000 metros de altitude. A dieta das aves do paraíso é dominada por frutas e artrópodes, embora pequenas quantidades de néctar e pequenos vertebrados também possam ser ingeridos. A proporção dos dois tipos de alimentos varia por espécie, com frutas predominando em algumas espécies e artrópodes dominando a dieta em outras. A proporção dos dois afetará outros aspectos do comportamento da espécie, por exemplo, as espécies frugívoras tendem a se alimentar no docel da floresta, enquanto os insetívoros podem se alimentar mais abaixo no andar intermediário. Os frugívoros são mais sociais do que os insetívoros, que são mais solitários e territoriais. A maioria das espécies tem rituais de acasalamento elaborados, com pelo menos oito espécies exibindo sistemas de acasalamento leque, incluindo o gênero Paradisaia. Outros, como as espécies Cicinurus e Parutia, tendanças de acasalamento altamente ritualizadas. Em toda a família Paradisaidae, a preferência feminina é incrivelmente importante na formação dos comportamentos de corte dos machos e, de fato, conduz à evolução das combinações ornamentais de som, cor e comportamento. Os machos são polígamos nas espécies sexualmente dimórficas, mas monogâmicos em pelo menos algumas das espécies monomórficas. Hibridização é frequente nessas aves, sugerindo que as espécies polígomas de ave do paraíso estão intimamente relacionadas, apesar de estarem gêneros diferentes. Muitos híbridos foram descritos como novas espécies no passado, e a dúvida permanece sobre se algumas formas, como a ave do paraíso de Bico-lobo de Rothschild, são válidas. Aves do paraíso constroem seus ninhos com materiais macios, como folhas, samambaias e gavinhas de videira, normalmente colocadas na forquilha de uma árvore. O número típico de ovos em cada ninhada varia entre as espécies e não é conhecido para todas as espécies. Para espécies maiores, quase sempre há apenas o ovo, mas espécies menores podem produzir ninhadas de 2 a 3 ovos. Os ovos eclodem após 16 a 22 dias e os filhotes deixam o ninho entre 16 e 30 dias de idade. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros! Realmente as aves do paraíso são um espetáculo de cores e beleza! No próximo vídeo, falaremos da ave azul lona, uma ave cinegética encontrada na Amazônia Brasileira. Então fique atento para não perder a novidade! Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades que chega ao canal! Um forte abraço e até o próximo vídeo!